教a,教a,教a, o seu仕組, o seu jeito E aí, Tchig da Z, ó, tá vagabundo, vem, vem, cachorro Falo, falo português, inglês e japonês Inovei nas ideias, agora eu falo chinês Inovei nas ideias, agora eu falo chinês Puta que o pariu é vulgosa Inovei nas ideias, agora eu falo chinês O youtube e brisk다 Ou 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 O sweeping ebrand se Santiagoitos Corren recaptado, todo o meu tempo 300 minas Codadium eords, acabou tentado, ainda eu falo chinês E dur a lot, todo o meu tempo, ainda eu falo chinês Est妈ia e amber, não são odiadores Onze ampi swirl, está acabado Tal enишь o mar de baile de benadeira É verdadeiro king, shave. Seras 커� балá, é verdadeiro, tens dinheiro Cort viral, eu falo chinês 기�erel, dynamice para se contraflow, tareju, gen voyage Tchau, tchau Opoi, episté, o que eu não vou Opoi, apaguei-lo. Opoi, opoi-lo. Opoi-lo, apaguei-lo.